E o número de pessoas que acessaram a farmácia popular é o maior dos últimos quatro anos. Quase 31 mil estabelecimentos estão cadastrados em 4.500 cidades espalhadas Brasil afora. Em Arasatuba, o aumento na procura pelo programa foi de quase 8%. Seu Raimundo trabalhou como pedreiro durante três décadas e hoje, aos 70 anos de idade, está aposentado por invalidez. Ele sofre de diabetes e hipertensão e por isso faz uso de quase 20 medicamentos por dia. No caso dele, que vive com menos de 2 mil reais mensais, seria impossível pagar por esses tratamentos. O senhor costuma pegar onde seus remédios? Eu pego na farmácia popular. E ajuda? Ajuda bastante. Se o senhor tivesse que pagar por isso, o senhor conseguiria, não? Não dava pelo ordenador que eu ganho, não tinha condições de pagar, né? Atualmente, o programa farmácia popular está presente em 4.515 cidades do país, atendendo a 22 milhões de brasileiros. Isso graças à ampliação, com a gratuidade completa de 40 medicamentos para 11 doenças, concedida aos beneficiários do programa Bolsa Família. Portanto, o receituário médico, tanto da rede pública ou particular, ele pode estar retirando os medicamentos pela farmácia popular. A maior parte dos medicamentos são gratuitos. Depois tem alguns medicamentos que eles têm uma co-participação. O usuário paga só a diferença de um valor desse medicamento. Em junho de 2023, quando o anúncio foi feito, o programa já havia atendido mais de 830 mil beneficiários do Bolsa Família. Já em novembro, essa marca ultrapassou 1 milhão, com a entrega de 156 milhões de medicamentos e fraldas geriátricas. Um aumento de 23,9% no número de pacientes atendidos e de 19,8% no número de retiradas feitas por pessoa inscrita no programa. Segundo dados do Ministério da Saúde, em Arassatuba, o número de atendimentos da farmácia popular saltou de quase 26 mil em 2022 para cerca de 40 mil em 2023. Um aumento de 60%. Já em Rio Preto, o aumento foi de 7,6% e em Prudente, 0,2%. No período, principalmente entre 22 e 23, tivemos um aumento na casa dos 50%. Por qual razão você acredita? Eu acredito que seja pela inclusão de novos medicamentos e novas regras do programa farmácia popular. O programa também ampliou o acesso farmacêutico para a saúde da mulher. Só em junho, mais de 87 mil mulheres retiraram remédios ofertados com 100% de gratuidade. Seis meses depois, o número saltou para 167 mil, quase o dobro de atendimentos. Esse é para pressão, é para glicemia. Se a senhora tivesse que pagar isso aqui, já mudaria o orçamento? Esses aqui não são caros, mas esse aqui, fora da popular, é bem caro.